É o avanço da tropa, tô sempre em busca É o corre das notas, conta bancária ficando mais gordo Beat já olha, diz crush e me nota, porra É o avanço da tropa, tô sempre em busca É o corre das notas, conta bancária ficando mais gordo E aí bandidos e bandidas, jovens infratores e delinquentes Moleques e molecas do meu, do seu, do nosso Fantástico, inesquecível, fabuloso GTA Online Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Hélio Gringo E mais uma vez estamos aqui para trazer um vídeo Inexplicavelmente fantástico E para isso a gente precisa da ajuda de um amigo aí, ó Esse que tá aqui jogando beijo pro alto E vamo-nos que vamo-nos o Agitação Nona Dá um alô aí Agita Isso aí, esse é o moleque mais agitado de toda GTA Não consegue ficar sossegado Vamos lá Canal Hélio Gringo é o canal de conteúdos diversos sobre GTA Online Aqui nós trazemos pra você entretenimento, dicas, tutoriais Como se ganhar muito dinheiro no GTA, como correr bem Enfim, aqui tem vídeo de tudo De grit, de corrida, de última equipe sobrevivente, de serviços, de missões, de golpes E é isso aí, eu acho que é um canal completo sobre GTA Não é um canal só de corrida, não é um canal só de grit, não é um canal só de comparativo Aqui nós temos de tudo Falou de GTA, é canal Hélio Gringo Então se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aí E agora eu vou pedir pra você já deixar o like Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o vídeo de hoje é GC2F É isso mesmo, Give Car to Friend Como obter carros grátis do teu amigo Isso é bom demais Então vamo lá, ó O Agitação tá aqui E ele já tá me doando esse carrão aqui, ó Que carro lindo, ó Que bacana Vou entrar aqui só pra ver o nome do carro, ó É o Euros Esse carro é da nova atualização aí da Los Santos Tunnels Certo? E o que você vai precisar pra fazer esse grit? Primeiro você tem que ir na rua dos grits número 605 Te mostrar aqui no mapa onde é É bem próximo aqui, ó A Ammonation 2 barra 9 E aí fica pertinho aqui, ó Desse prédio aqui, ó O apartamento de 2 barra 3 E esse outro aqui, apartamento 3 barra 3 Então você já pode se localizar aqui, ó Certo? Chegou aqui Por que aqui? Vou mostrar pra vocês Porque o outro, é... O outro é necessidade que você tem aqui Para fazer esse grit Que é super simples, super fácil E eu nunca vi um grit de doação de veículo no GTA Online Como pegar carro do amigo Com tão simples e tão fácil como é esse Certo? Você só vai precisar ter o centro de operações móveis Vou te mostrar aqui, ó Você vem aqui na Wallstock E aí você vai adquirir aqui, ó O centro de operações móveis O centro de operações móveis Você vai botar no espaço 2 Oficina de armas Módulo vazio Ou alojamento, certo? No meu é oficina de armas Nunca oficina de veículos e armas Então o meu fica com oficina de armas E aqui no espaço 3 Você vai botar armazém pessoal de veículos O agitação Sossegue essa barulheira aí Que tá disputando com a minha voz aqui no vídeo Muito barulho que tu tá fazendo aí Então armazém pessoal de veículos aqui, rapaziada Fechou aqui, ó Tu já comprou o teu com Você vem pra cá, ó Fica de costas Pra aquela ruazinha ali, ó E aí você vai apertar o menu de interação De costas pra ruazinha lá Agitação Ele é muito agitado Jesus Cristo Aí você vem aqui em propriedades móveis Centro de operações móveis E solicita seu centro de operações móveis E aí é só você não olhar ali pra trás No mapa tu pode olhar Que o centro de operações móveis vai aparecer ali, ó A agitação conseguiu até botar um carro Pra explodir aí no final de tudo Aí você vai pegar aqui, ó O centro de operações móveis E já tá posicionado O grit Eu gosto de posicionar o de frente Pra ficar mais fácil Pra gente chegar na traseira dele Então eu boto aqui, ó Nessa calçada aqui, ó Só deixar ele aqui assim, ó Opa Só em deixar ele aqui Já tá de bom tamanho Deixa assim um corredorzinho aqui Pros NPCs poder passar Pra não atrapalharem a gente Certo? O carro O centro de operações móveis Já tá aí Já tá pronto Aí você vai pegar um carro gratuito Um carro de rua Um carro que você não queira mais E vai armazenar no teu centro de operações móveis O meu é esse aqui, ó Certo? Esse carro aqui Como a minha conta vem do PS3 Esse carro pra mim é gratuito É o Duques Mas você pode botar um RH8 Você pode botar uma moto qualquer Fágio E vamos que vamos Vamos lá Agora vamos ao grit em si O que que você vai fazer? Vai esperar teu amigo entrar no teu carro Teu amigo Quando entrar no carro Ele vai apertar o menu de pausa Que é o Options E vai ficar nessa tela Olhando o mapa assim o tempo todo Certo? Você vai se aproximar lá na traseira do com E lembrando que esse carro tá armazenado dentro do com Certo? Você tirou ele de dentro do com Você vem aqui e aperta a setinha pra direita Pra entrar no com Teu amigo é expulso de dentro do carro Quando ele é expulso Você dá uma resinha Se afasta um pouquinho lá do com Afasta mais um pouquinho A luzinha azul tem que acender lá Afastou mais um pouquinho Beleza Agora você vai botar seta pra baixo E analógico direito pra cima Pra escolher o personagem Frank do modo história E aí quando der esse alerta aqui Sair Você vai apertar a bolinha pra negar Beleza? Agora vamos nos aproximar lá da traseira do com Ao chegar na bolinha azul Vai aparecer ali a mensagem de entrar sozinho Ou entrar com um amigo Você vai aguardar um pouquinho mais que essa mensagem vai sumir Presta atenção Olha lá A mensagem sumiu Ficou essa faixa preta Você vai se afastar Isso vai apagar e você vai voltar agora lá Quando voltar você vai esperar da faixa preta Vai botar Vai dar um toque na setinha pra baixo e apertar X Vamos lá Um toque na setinha pra baixo Agora um toque na setinha pra baixo e X Deu essa tela preta Você segura pra baixo aqui Setinha pra baixo e direcionar o direito pra cima Vai dar o alerta como se você fosse pro modo história Aí você vai negar O teu amigo foi jogado pra dentro do teu com E você não entrou Certo? Nesse momento o que você vai fazer? Você vai apertar o menu de interação Vem aqui em propriedades móveis Centro de operações móveis Vai botar Esvaziar o trailer pra expulsar teu amigo E aí você vai entrar no carro que ele tá te doando Ixi, xuxu, beleza rapaziada É só se afastar agora A gente vai dirigir aí esse carro aí Por mais ou menos uns 30 segundos E o vídeo vai ficar maravilhoso Porque você vai ver Quão legal é esse vídeo Quão simples é esse grid Basta você se afastar Dirigir uns 30 segundos A questão não é se afastar muito ou pouco É você passar um tempo Conforme aconteceu agora E aí vai dar essa tela preta E você é puxado pra dentro do teu centro de operações móveis Chegou aqui Pra confirmar que você salvou o carro Você sai com ele do com Entrou no carro Acelerou Você vai sair com ele do com Beleza aqui Estamos aqui fora Eu com o meu carro E o agitação ali com dele Simplesmente o mesmo carro Vou parar aqui Pra não atrapalhar o trânsito Eu pedi pra agitação estacional dele aqui do lado Pra que vocês vejam Ah, esse é um grid de duplicação de carro? É um grid de duplicação de carro Mas não é um grid pra você duplicar carros Pra vender pra fazer grana Por quê? Porque Olha aqui, ó É o mesmo carro com a mesma placa Ele não pega a placa do teu carro gratuito É exatamente uma cópia Fiel e idêntica do teu amigo É fiel e idêntica do teu amigo Não serve pra você ficar vendendo É isso aí, galera Muito bacana Mó barato aí E tamo junto e misturado Não tem grid mais fácil do que esse Quer fazer mais? É só você chamar outro carro gratuito Botar na traseira do teu com Certo? Ali no centro de No armazém pessoal de veículos do com E repetir, 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 repetir E pegar quantos carros você quiser Quantos carros teu amigo tiver aí pra te doar Esse grid é muito da hora É show de bora Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Volta um pouquinho o vídeo Repete Mas é importante assistir até o final Então, agora eu vou te pedir Detona no like aí É isso aí, bandido Isso aí, bandida Desce o dedão no like aí Porque esse vídeo merece o teu like E quando você dá like O YouTube indica nosso vídeo Para outros usuários assistir Metodologia da plataforma Quanto mais pessoas assistem o vídeo E gostam do vídeo Mais ele indica para que outras pessoas Também possam assistir E eu conto com teu apoio Conto mesmo com esse teu apoio aí Tamo junto e misturado Porém dormindo separado Eu, Hélio Gringo Fui Um abraço Dá um abração pessoal aí Agitação E aí O que que a galera tem que fazer agora? Isso aí galera Vamos nessa Tamo junto e misturado Porém dormindo separado Pra você eu deixo Um abraço Um beijo E dois queijos Porque eu Hélio Gringo E agitação Fomos Tchau 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 Tchau